Grande Luca, tá bom, moleque? Passando aqui pra desejar que o novo ciclo seja de muita saúde, sucesso, alegria, que cê possa tá cumprindo aí com os objetivos que cê vai ter pela frente da melhor forma, da maior intensidade e fazendo como você sempre tem feito, né? Demonstrando tudo aquilo que você quer dentro de campo, fora dele, com as pessoas que você gosta e isso é o mais importante. Parabéns, saúde, felicidades e tô sempre na torcida. Um abração, moleque!